Irmãos e irmãs, O que recebemos de Deus deve ser multiplicado em benefício de todos, Como boas obras de esperança para a vinda do Senhor, Especialmente em favor dos pobres, Recordados de modo particular neste quarto dia mundial dos pobres, Aos quais somos exortados a estender a nossa mão, Com alegria, iniciemos esta celebração cantando. Ele fez o rio que corre para o mar, Fez a terra, o fogo, a água e o mar, Fez alvorecer, fez o despertar, Que ensinou ao mundo a conjugar o pé do amar, Se Ele fez tantas coisas, Ele pode lhe transformar, Basta você acreditar, que tudo pode se modificar, Se Ele fez tantas coisas, pode fazer mais por você, É só entregar a sua vida nas mãos de Deus, Entregue a sua vida nas mãos de Deus, Entregue a sua vida nas mãos de Deus, O Pato seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado, Sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Nas Santas Enxagas de Jesus, Também quero saudar a quem nos acompanha pela TV Evangelizar, Paraná, Turismo, as TVs Irmãs, as Rádios Irmãs, Os aplicativos, YouTube Padre Manzotti, E juntos nós estamos no 46º do dia, Dos 50 dias de oração com Maria, E vamos juntos, Entregue a sua vida nas mãos de Deus, Entregue a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai fazer por você, Maravilhas você vai ter, Entregue a sua vida nas mãos de Deus, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Que a graça e a paz de Deus que é nosso Pai, Que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo, Esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus deixou uma grande riqueza para todos nós, Uma riqueza incomensurável, E o Evangelho fala dele, Não são os talentos pessoais nossos, A palavra, A riqueza do reino, A riqueza do perdão, A riqueza do amor, A riqueza dos sacramentos, A riqueza da caridade, E felizes seremos nós, Se multiplicarmos, Todos esses exemplos, Todos esses exemplos, Esses talentos que Deus nos deu, Na nossa vida, Na igreja, No mundo, Mas a liturgia chama atenção, Para um que, Movido por alguns sentimentos, Como medo, Bloqueio em relação a Deus, E terceiro, Procrastinação, Fica protelando a vida, Esperando a oportunidade, Que nunca vai chegar, Porque o problema não é a oportunidade, Somos nós, Essa é a liturgia de hoje, E vamos pedir, Perdão a Deus, Se nós nos encaixamos com, Com este, Que por medo, Esconde os talentos de Deus, Confessemos os nossos pecados, Confesso a Deus, Todo poderoso, E a vós, Irmãos e irmãs, Que peguei muitas vezes, Por pensamentos e palavras, Atos e omissões, Por minha culpa, Minha tão grande culpa, E peço a Virgem Maria, Aos anjos e santos, E a vós, Irmãos e irmãs, Que rogueis por mim, A Deus nosso Senhor, Deus, Cheio de misericórdia, Compaixão, Que confia no ser humano, Perdoe os nossos pecados, E nos conduza a vida eterna, Amém, Senhor, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Glorifiquemos a Deus, Cantando, Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos céus amados A voz novo ao rei celeste Os que foram libertados Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos donos agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós que Deus fornei o Santo Nossas culpas o medo do ar Vós que estás no fundo do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendrei nosso clamor Vós somente sois o Santo Vós que ensino o Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai o Esplendor Amém Amém Oremos Suas intenções, filho Deus te escuta Reze Todos aqueles que mandaram Suas intenções através do site Ligando Mandando seus pedidos Quero citar os nossos associados Ivânia Maciel Mota Palmas Tocantins Ivanete Silva dos Santos Parnaíba Piauí Leônidas Misturini Rovani Planaltina do Paraná Senhor Senhor nosso Deus Fazer que nossa alegria Consiste em vos servir De todo o coração Pois só teremos felicidade completa Servindo a vós O Criador De todas as coisas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Fazendo frutificar os dons Que Deus nos concede Ele nos confiará muito mais Ouçamos Livro dos Provérbios Uma mulher forte Quem a encontrará Ela vale muito mais Do que as joias Seu marido Confia nela Plenamente E não terá Falta De recursos Ela lhe dá Só alegria E nenhum desgosto Todos os dias De sua vida Procura lã E linho E com habilidade Trabalham As suas mãos Estende a mão Para a roca E seus dedos Seguram o fuso Abre suas mãos Ao necessitado E estende Suas mãos Ao pobre O encanto É enganador E a beleza É passageira A mulher Que teme Ao Senhor Essa sim Merece louvor Proclamem O êxito De suas mãos E na praça Louvem-na As suas obras Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório É o Salmo 127 Cuja antífona é Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Todos Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Felizes os que temem o Senhor Felizes os que temem o Senhor Felizes os que temem o Senhor E trilhas seus caminhos Do trabalho de tuas mãos has de viver Serás feliz, tudo irá bem Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Será assim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoa e diz Cada dia de tua vida Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Carta de São Paulo aos Tessalonicenses Quanto ao tempo e a hora, meus irmãos Não há por que vos escrever Vós mesmos sabeis perfeitamente Que o dia do Senhor virá como ladrão De noite Quando as pessoas disserem Paz e segurança Então, de repente Sobrevirá a destruição Como as dones de parto Sobre a mulher grávida E não poderão escapar Mas vós, meus irmãos Não estáis nas trevas De modo que esse dia Vos surpreenda Como um ladrão Todos vós Sois filhos da luz E filhos do dia Não somos da noite Nem das trevas Portanto, não dormamos Como os outros Mas sejamos vigilantes E sóbrios Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamemos o Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 No princípio No princípio era a palavra A palavra se encarnou E nós vimos sua glória Seu amor nos libertou Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou esta parábola A seus discípulos Um homem Ia viajar para o estrangeiro Chamou seus entregados E entregou-lhes seus bens A um Deu cinco talentos A outro Deu dois E a um terceiro Deu um A cada qual De acordo com a sua capacidade Em seguida Viajou O empregado Que havia recebido Cinco talentos Saiu logo Trabalhou com eles Lucrou outros cinco Do mesmo modo Do mesmo modo Do que havia recebido Três Lucrou Dois Lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido Um só Saiu Cavou um buraco Na terra E escondeu o dinheiro Do seu patrão Depois de muito tempo O patrão voltou E foi acertar conta Com os empregados O empregado Que havia recebido Cinco talentos Entregou-lhe mais cinco Dizendo Senhor Tu me entregaste Cinco talentos Aqui estão mais cinco Que lucrei O patrão lhe disse Muito bem Servo bom e fiel Como foste Fiel na administração De tão pouco Eu te confiarei Muito mais Vim participar Da minha alegria Chegou também O que havia recebido Dois talentos E disse Senhor Tu me entregaste Dois talentos Aqui estão mais dois Que lucrei O patrão lhe disse Muito bem Servo bom e fiel Como foste fiel Na administração De tão pouco Eu te confiarei Muito mais Vem participar Da minha alegria Por fim Chegou aquele Que havia recebido Um talento E disse Senhor Eu sei Que Tu és Um homem severo Pois colhe Onde não plantaste Ceifas Onde não semeaste Por isso Fiquei com medo E escondi O Teu talento No chão Aqui tens O que te pertence O patrão Lhe respondeu Servo mal E preguiçoso Tu sabias Que eu colho Onde não plantei Que ceifo Onde não semeei Então devias Ter depositado Meu dinheiro No banco Para que Ao voltar Eu recebesse Com juros O que me pertence Em seguida O patrão Ordenou Tirai dele O talento E dai Ao que tem Dez Porque a todo Aquele que tem Será dado mais E terá em abundância Mas aquele que não tem Até o que tem Lhe será tirado Quando a este serve Inútil Jogai lá fora Na escuridão Ali haverá choro E ranger De dentes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Uma salva de palmas A palavra Querido povo de Deus Que me acompanha Todo o Brasil Nesta santa missa Vocês que vieram Aqui no santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Jesus das Santas Chagas Hoje A igreja também Celebra o dia mundial Dos pobres A quarta edição Um dia que foi Instituído pelo Papa Francisco Onde o apelo Estende tua mão O pobre Também Celebramos O dia mundial Das vítimas Do trânsito E não são poucos Celebramos também Além De celebrar a proclamação Da república Se celebra as eleições E por isso O grande apelo A Deus Nosso Senhor Que derrame O seu Espírito Santo Dando Discernimento O Espírito Santo Iluminando Que no exercício Do voto Da cidadania Também sejamos Cristãos E hajamos De acordo Com os nossos valores Na nossa escolha Esse é o contexto Este é o pano De fundo Até para Compreendermos A palavra De Deus E hoje A começar Pelo evangelho Nós nos deparamos Com uma parábola Que fala De um patrão rico E já interpretando Porque o tempo necessita Esse patrão Em última Para ser interpretado Significa o Cristo Cristo Jesus Que rico No seu amor Na sua misericórdia Realmente rico Glorioso Na sua glória Quis dividir A sua riqueza Para Os empregados Que significa A igreja Que significa Todos os cristãos Esse partir Do patrão Significa o partir Do Cristo Que tendo Ressuscitado Subido aos céus Voltará Na segunda vinda É impressionante Ninguém gosta De falar De segunda vinda Na verdade Não é não gosta As pessoas Estão ó Tanto faz Padre Segunda vinda Senhor acredita Ainda nisso Vai me poupe Fala de outra coisa Fala de eleição Fala de De vacina Não fala de segunda vinda O que nos interessa É meus irmãos Pouco nos interessa Mas é uma realidade Gostemos ou não Mas o Senhor Virá Para julgar Os vivos E os mortos Se estivermos mortos Ressuscitaremos Se vivos Seremos julgados Em vida E para Para sempre Por mais que não seja Algo que Dei bope Você nunca vai ver Um canal Secular Falar sobre a segunda Vinda de Jesus Muita gente Que escuta isso É falar É coisa de igreja Não nos atinge Ah é? Então eu vou falar Da primeira vinda Todo mundo vai morrer Viu? Vai Cedo ou tarde Aí será o começo Dessa segunda vinda Não é ela Talvez isso nos acorde Talvez isso nos mexa E veja o que aconteceu Na pandemia Quando pegou Todo mundo De surpresa Quem estava Com grandes projetos Quem tinha Uma meta A atingir Dois mil E vem Tom 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 Todo mundo foi para casa E tentando sobreviver Agora Começa A sacudir Um pouco a vontade Começa A se aglomerar O que é um grande erro Mas a nossa vida É finita Tem uma finitude Nós somos passageiros Assim como a primeira leitura A primeira leitura Hoje a gente se pergunta Mas o que que tem Não entendi nada Dessa primeira leitura Falando de mulher Na verdade A primeira leitura Tem muito de sabedoria Porque é exatamente Contrapor A visão de mulher Que se tinha Que se olhava Pela beleza E tem uma frase Na primeira leitura Que diz assim Se você ficar preso Na beleza Da sua mulher Engana-se Porque a beleza É passageira Como tudo É passageiro É meu filho A primeira leitura Tem esse propósito Mostrar que Se uma pessoa For firmar E falando para os homens Se você for Escolher uma mulher Se você for Escolher um casamento Só pela beleza A beleza É passageira A vida É passageira As coisas Desse mundo É passageiro Por isso A primeira leitura Enaltece Quatro virtudes De uma mulher Exatamente Para contrapor O que é efêmero O que é passageiro Para que nós Olhando para essa parábola Também nos perguntemos Será que temos Consciência De que as coisas São passageiras E é gente A infância É passageira A adolescência É passageira A juventude É passageira A fase adulta É passageira Só a morte Que não é passageira É se vivida Em Cristo As quatro virtudes Para que um homem Procure numa mulher É primeiro Ser uma mulher De valor É a primeira virtude Uma pessoa De valor Interior E aí Está falando Da mulher Mas é isso Que nós devemos Buscar Segundo Uma mulher Trabalhadeira Laboriosa Quando fala Da roca Porque isso Diz a primeira leitura Depois vocês podem ler Tem lá no No aplicativo Da obra evangelizar A primeira leitura Uma mulher laboriosa Traz Alegria Para dentro De casa Terceiro Uma mulher De coração Generoso Isso não é passageiro O valor Não é passageiro A pessoa Trabalhadeira Não é passageira Uma pessoa De coração Generoso Não é passageiro E uma pessoa Religiosa Não é passageiro Então a grande Mensagem Tudo é passageiro Na vida O Senhor Há de voltar E o patrão Deu a sua riqueza Você acha Que um talento A gente não Escuta um talento Existe um erro Aqui Que a gente Pense que os talentos São só as coisas Os dons Que Deus te deu A gente pensa assim Puxa Eu sei tocar música É um talento Não Aqui um talento É dinheiro É din-din É cifra E você acha Que é pouco Um talento Um talento É o dinheiro Deles E equivalia A vinte anos O salário De um empregado É dinheiro Para caramba Quem é empregado Aqui imagina No valor De um talento Daquele talento Que foi dado Daquela moeda Equivalia A vinte anos Do seu trabalho Então a riqueza É grande Aí você vai perguntar Mas então padre Não está falando Dos meus talentos Cantar Ministrar Ser médico Ser Um pintor Ser uma boa dona De casa Não Não são desses talentos Pessoais Que Deus está falando E esses são É uma segunda Interpretação Mas não é a mais Honesta O que está falando Dos talentos Então Porque O Cristo vem E vai cobrar Claro que ele está falando De outra coisa Que são É a riqueza Que Jesus Nos deixou Qual a riqueza Que Cristo Nos deixou Qual foi a grande Riqueza Que o Cristo Conquistou Na cruz E na ressurreição O reino dos céus A paz O amor O perdão A caridade A justiça Um mundo melhor E ele confiou A igreja Confiou Os cristãos Confiou A nós E ele dá A cada um Essa capacidade Esse apelo Para que nós Multipliquemos Então nós somos Multiplicadores É claro Eu quero Em vista Do grande Tesouro de Deus Que é a caridade A palavra Eu uso De dons Pessoais Para desenvolver O grande dom De Deus Para o mundo Um através Da música Outro através Da pintura Outro através Do trabalho Ardo Outro através Da medicina Não importa Aqui Na educação Dos filhos Mas você Entende Que é Essa grande Riqueza De Deus Que eu sou Chamado A partir Do que Eu também Tenho A produzir A multiplicar Então se o mundo Está ruim Com certeza Nós somos O terceiro É impressionante Que fala De três Mas O evangelho Gasta mais Tempo No terceiro No preguiçoso Naquilo que nós Não podemos ser O primeiro Recebeu cinco E trabalhou Se empenhou O segundo Recebeu dois Se empenhou Qual foi o erro Do terceiro? Está escrito Teve medo Foi preguiçoso E foi Mal Mas o que Ele fez? Veja meus Irmãos Nós como Discípulos Nós temos Muito a Produzir A fé Não é Para ser Escondida A nossa fé É para ser Uma lâmpada A iluminar A partir Do momento E aqui Veja o que O que foi O erro Que Jesus Está nos Corrigindo Medo O medo Paralisa O medo Nos faz Pegar a vida E escondê-la Não produzir Não multiplicar Uma pessoa Medrosa Perceba que Nunca O medo Por isso que Nosso Senhor Quantas vezes Diz Não tenhas Não tenhas medo Um cristão Um pregador Alguém que é da igreja Alguém que vai fazer o bem Não tenha medo Faça O mundo O mundo Quer que sejamos Corajosos Não covardes O Espírito Nos foi dado Não de covardia Mas de ousadia Então algo Algo que não nos Cabe Medo Segundo Ele disse Sois um Deus Severo Ah Uma visão Errada De Deus As vezes Nós fazemos Apenas Para placar Deus E nós Não temos Essa imagem De um Deus Que se nós Lá Tentando Erramos Deus nos Perdoa Mas ele não aceita A preguiça O que Deus Não aceita É que a gente Cruze os braços Como as vezes A gente quer dizer Eu sempre falo A política é suja Ah Está suja Então vamos limpar No Espírito Santo De Deus E com a nossa presença Mas aquilo Não presta O mundo Está perdido Está perdido Então vamos Reencontrá-lo Para Jesus Sem medo Sem uma visão Errada De Deus De um Deus Severo Punitivo Deus não é Assim Terceiro Procrastinação Protelação Se você quer Outra palavra Há pessoas Que vivem Ter Um dia Vai me aparecer A chance Ela já apareceu Faz tempo A chance Nunca aparece Para quem nunca Enxerga As vezes Nós vivemos Procrastinando Adiando Decisões Tomada De decisões De resolver Situações Não dá A pandemia Nos mostrou Isso A pandemia Nos mostrou Quanta gente Teve que resolver Se não resolveu Quanta gente Se separou No casamento Quanta gente Depois ficou Sem dar um abraço Talvez ali Está um sinal De Deus De que A beleza Tudo no mundo É passageiro Primeira leitura Nós não podemos Ser preguiçosos E viver Esse adiar A vida A vida A vida está passando Meu filho A gente vai adiar Até onde Tomar Decisões Nos orientar Para o bem Ir Produzir Vida Produzir Amor Reverberá O coração O coração Do Cristo A paz Nós achamos Que sempre Temos tempo Mas esse tempo Nós não temos De sempre Não O grande erro Do terceiro Por isso Jesus Enfatiza É exatamente Isso E ainda Tem uma outra Parte no final Mas como que pode Alguém dizer assim A quem Foi dado Dê de novo Porque a quem foi dado Será Quem conquistou Conquistará mais Gente É um provérbio antigo Riqueza Gera riqueza Uma pessoa Quando ela Começa Ela chega Num estado Isso é um provérbio A riqueza Ela Se multiplica Na vida espiritual Aqui está dizendo Alguém Que produziu Amor Terá amor Alguém Que produziu Perdão Será lidado Perdão Em abundância Mas no seio Da comunidade Também No seio Das nossas Igrejas Também Uma comunidade Que se fecha Uma fé Que se isola Uma pastoral Que se limita A si mesmo Ela Murcha Mas uma comunidade Que produz Olha o provérbio Da riqueza Riqueza Gera riqueza Uma comunidade Que produz Comunhão Uma comunidade Que produz Fervor Uma comunidade Que produz Autenticidade Ela é um fermento E se multiplica Por isso Ele termina Dizendo isso Portanto Meus irmãos Não dá Para ficarmos Amedrontados E paralisados No medo O medo Não é para nós Segundo Temos que Tirar essa imagem Errada De Deus E terceiro Não podemos Viver a procrastinação Então como Que se espera Sabendo Que tudo É passageiro Como a beleza É passageira Segundo a primeira leitura Vem A primeira leitura Vem a segunda Paulo dizendo É preciso um estado De vigilância Não passar a vida Dormindo É preciso um estado De atenção A todas as oportunidades Para que a vida Gere vida É preciso Segundo Paulo Ter uma atitude De estar acordado Não no sono No torpor Do sono É assim Que a liturgia Nos manda esperar O retorno Do Senhor Jesus Amém Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Elevemos a Deus As nossas preces Ao Pai Colocando toda Essa realidade Diante do Senhor Que tudo quer Nos ajudar Ao final De cada prece Rezemos Senhor Fazem-nos Servidores Do vosso reino Todos Senhor Fazem-nos Servidores Do vosso reino Senhor Iluminai A vossa igreja Para que Atentos Ao que nos pede O Papa Francisco Possamos Contribuir Com a superação Das injustiças E desigualdades Nós vos pedimos Senhor Fazem-nos Servidores Do vosso reino Senhor Olhai pelos municípios Que hoje Escolhem Os seus representantes Que os eleitos Trabalhem Em vista De uma sociedade Mais humana E fraterna Nós vos pedimos Senhor Fazem-nos Servidores Do vosso reino Senhor Fazei Que o dia Mundial Dos pobres Suscite Em nós A missão De uma caridade Generosa E acolhedora Nós vos pedimos Senhor Fazem-nos Servidores Do vosso reino Senhor Concedem-nos Renovada Sabedoria Para que Possamos Colocar Nos nossos Talentos A disposição Do serviço Do vosso reino Nós vos pedimos Senhor Fazem-nos Servidores Do vosso reino Coloquemos Como intenção Podem ligar 3 2 2 1 60 60 Ou mandar WhatsApp Nossa Senhora Auxílio Dos cristãos Que a exemplo Do teu sim Busquemos Uma maior Intimidade Com Deus Dá-nos A graça De que a cada Oração Da Ave Maria Do Santo Rosário Possamos Estar mais Unidos A Jesus Cristo Pelos mistérios De sua vida Paixão Morte E ressurreição Intercedem por nós Mãe E apresentai Ao teu filho O Senhor Das Santas Chagas Nossas Enfermedades De trabalho Saúde Segurança E justiça E justiça Pede a ele Mãe Que nos Obrigue Em suas Santas Chagas E nos Livre Da pandemia E de todos Os mares Virgem Maria Nutre Nossas almas De esperança E confiança Sob a tua Proteção Buscamos Refúgio Santa Mãe De Deus Nossa Senhora Do Rosário Abençoai Nossas famílias Nossa Senhora Do Rosário Consolai Os doentes Nossa Senhora Do Rosário Conduzi Nossos passos Para a santidade Amém E ofertamos Por mais uma Ave Maria Uma rosa Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Oh Santa Mãe Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude a levar A minha luz Oh Santa Mãe Trago aqui os meus pedidos Me proteja Me proteja Eu vos suplico Nos caminhos Me leva a Jesus Pai De misericórdia e bondade Atendem os pedidos Que vos foram apresentados E as súplicas dos nossos corações Por Cristo Por Cristo Senhor Nosso Amém Apresentemos a Deus As nossas oferendas Você que está aqui Seja generoso Em sua oferta Material E você que nos acompanhe Nos ajude A evangelizar Através do QR Code Que aparece Na sua tela Ou ligue para 0 operadora 41 3221 6060 E participe Também Da ação Do menino Jesus As doações Serão direcionadas Para a renovação Do projeto Abracei Em parceria Com a pastoral Da criança E outros projetos Sociais E manutenção Da obra Cantemos Nesta prece Senhor Venho Te oferecer O creptar Da chama A certeza Te ofereço O sol Que brilha forte Te ofereço A dor Do meu irmão A fé Na esperança E o meu amor Nesta prece Senhor Venho Te oferecer O creptar Da chama Da certeza De vida Irmãos e irmãs Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para nosso bem E de toda Santa Igreja Concedeis Senhor Nosso Deus Que a oferenda Colocada Sob o Vosso olhar Nos alcance A graça De Vos servir E a recompensa De uma eternidade Feliz Por Cristo Senhor Nosso Amém O Senhor O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação A verdade A verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Nascendo na condição Humana Renovou inteiramente A humanidade Sofrendo a paixão Apagou nossos pecados Ressurgindo Glorioso Da morte Trouxe-nos A vida eterna Subindo Triunfante Ao céu Abriu-nos As portas Da eternidade Enquanto esperamos A plenitude Do vosso reino Com os anjos E com os santos Nós vos aclamamos Dizendo A uma Só voz Santo 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 Senhor Deus do universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Hosana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo O sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente O deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte A ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida O cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo E o sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso arcebispo José Antônio Peruz Emérito Pedro E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos falecidos De modo particular Lembremos De todas as vítimas Do trânsito E também Do Covid Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos fins Enfim nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a vírus E Maria Mãe de Deus Nossa Senhora De Guadalupe São José Seu Esposo Providenciai São Pio De Pietreutina E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém Filhos e filhas Com fé Confiança Rezemos A oração Que o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos Os males Pai Dai-nos Hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado Protegidos De todos Os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disesses Aos vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe Segundo vosso desejo Paz Unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Que a paz Que a paz de Jesus Esteja com todos Vocês O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dá-nos a paz Em verdade Eu vos digo O que pedirtes Em oração Crede que o recebereis E vos será concedido Diz o Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou digna De quem treis Em minha morada Mas dizem Uma palavra E serei salvo Rezemos A oração Para comunhão espiritual Meu Jesus Eu creio Que estás presente No Santíssimo Sacramento Amo-vos Sobre todas As coisas E minha alma Suspira Por vós Mas como Não posso Receber-vos Agora No Santíssimo Sacramento Vinde ao menos Espiritualmente Ao meu coração Cantemos Música Se uma noite escura Chega E inquietude Brotar Eu quero Estar perto De ti Lança em mim Teu olhar Faz o teu Sopro Chegar É o teu Espírito Em mim Invade o meu ser Com o teu Querer Santo Espírito Invade o meu ser Refaz o meu ser Refaz o meu ser Santo Espírito Quando a noite escura Chegar Quando a noite escura Faz o teu Teu sopro Chega É o teu Espírito Em mim Invade o meu ser Com o teu Querer Santo Espírito Invade o meu ser Refaz o meu viver Santo Espírito Santo Espírito Sois o meu Deus Sois o meu Deus E salvador Creio Sem ter isso Mas confirmais A minha fé A minha fé Sem que uma gota Do teu sangue Redenou Pode fazer O milagre Acontecer Meu Senhor Então cante Você que está em casa Faça uma gota Do teu sangue E eu serei curado Faça uma gota Do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas Vem a vitória Em pé Cantemos todos Faça uma gota Do teu sangue E eu serei curado Faça uma gota Do teu sangue E eu serei libertado Nas tuas santas chagas Venha a vitória Venha a vitória Oremos Tendo recebido em comunhão O corpo e o sangue Do vosso filho Concedem ao Deus Possa essa eucaristia Que ele mandou celebrar Em sua memória Fazer-nos crescer Em caridade Por Cristo Nosso Senhor Amém Filhos queridos Eu quero lembrar A todos Você Que é Curitiba Região Metropolitana Venha celebrar Conosco Você liga Claro De segunda A sábado E marque a sua presença Por uma questão Das exigências Das autoridades sanitárias 41-3233-4884 Aqui Vocês são prova De que nós cuidamos Bastante Para que não haja contágio Mas um apelo A você Na sua Na sua cidade Volte a celebrar Na sua comunidade É muito importante Filhos queridos Gostaria de fazer Um apelo E tem crescido Mas eu creio Que pode crescer Muito mais A devoção Das santas chagas Daqui a pouco Nós vamos cantar Aquela parte Nas santas chagas Coloco minha família Nas santas chagas Coloco as eleições Entre em contato Conosco Torne-se um mensageiro Uma mensageira Das capelinhas Eu estou vendo Uma capelinha Cadê? Onde? Aí Obrigado 3-2-2-1 60-60 Seja no Brasil Fora do Brasil Se prefere Manda Mensageiros Arroba Evangelizar É preciso .com.br Por onde a capelinha Tem andado Um grupo de oração Tem começado Onde a capelinha Tem passado O sangue de Jesus Tem curado É assim que eu acredito Por fim Gostaria de lembrar Que então Nós estamos Nesse tempo Tão forte Esse tempo De eleição Que cada um Tem o discernimento Necessário E é tão importante Não por acaso Nós estamos No estado Permanente De cerco De Jericó As muralhas Caem Meus irmãos Inclusive Sempre Fica no Youtube Para quem quiser Acompanhar Primeira, segunda Quinta-feira Eucarística E você pode Fazer também Inclusive Se inscreva no Youtube Padre Manzotti Sempre tem novidades Sempre tem algo novo Diariamente Um vídeo Uma Algo para fomentar A fé Vamos para a bênção E eu gostaria Nesse momento Ah Quero lembrar A todos também Que Está chegando Se não já chegou Para você O Jornal do Evangelizador Alguém já recebeu? Muito bem Torne-se um associado Zero operadora Quarenta e um Três dois Dois um Sessenta Sessenta E junto com o jornal Do Evangelizador Está indo A ação do menino Jesus Que é para Reforçar A parceria De mais Dez mil crianças Mais um tempo Isso diretamente E também Torne-se um associado Mirim Para que Dê de presente Para o seu afiliado Para o seu filho Para o seu sobrinho Filhos queridos Vamos A bênção Vamos começar Pedindo a Deus Nas tuas Santas Chaves Nas tuas Santas Chaves Entrego Minha família Nas tuas Santas Chaves Entrego Os governantes Nas tuas Santas Chaves Entrego A pandemia Nas tuas Santas Chaves Entrego Os doentes Nas tuas Santas Chaves Entrego As eleições Nas tuas Santas Chaves Vai dizendo Ao Senhor A primeira bênção É da casa Levante a mão Pensa na tua casa Tudo que se encontra Na tua casa Os que nela entram Os que nela saem Que Jesus Nas suas Santas Chaves Nos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Que sobre todos Os doentes E os que estão bem A bênção De Deus Se confirme Por intercessão De Nossa Senhora De Guadalupe E Jesus Das Santas Chaves Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos queridos Nas Chaves Do Senhor Recebamos A redenção Tuas Trago A minha Vida E proclamarei A tua Vindória Faça uma Cor Levante a mão Do meu sangue E eu serei Curado Faça uma Cota Do teu Sangue E eu serei Libertado Nas tuas Santas Chagas Venha Vitória Faça uma Cota Do teu Sangue E eu Serei Curado Faça uma Cota Do teu Sangue E eu Serei Libertado Das tuas Santas Chagas Venha Vitória